Então, um circuito de Porto Alegre Uma pista, duas pistas Mostra os carros, filho, que tem ali Então, nós temos vários veículos Peraí, moto, escada Uno com escada, um teto? É isso? Incrível Miura Targa, mostra aí se tem um Miura Targa aí Esse aqui é o Miura Targa Fabricado diretamente em Porto Alegre Uno com escada Mostra o Uno com escada, filho Uno com escada Deixa eu parar aí que eu quero dar um close nele Esse é o Uno com escada Para ser desbloqueado Agora o Miura Targa Miura Targa, Bernardo Ali Embaixo a Laura botou O Miura Targa, esse carro fantástico Porto Alegrense Com o motor Volkswagen O motor Volkswagen anda muito Olha só Olha só o que é isso Esse é um carro Só pode ser um Fiat Deve ser um Fiat Eu acho Muito bem E aí E aí Tchau.